Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que não tem necessidade de o pai de vocês comprarem material novo, sendo que dá pra reutilizar, tá galerinha? Então eu vou mostrar pra vocês como eu reciclei o meu material. Então eu vou começar mostrando a cola, galerinha. Olha aqui, gente, a cola. Ela tava aqui na metade, né? Aí como tinha outra cola, né, que eu fazia slime, aí minha mãe encheu aqui, tá? Aí encheu o tubinho. Ah, aqui como tava bem sujinha, né, bem feia, aí eu e minha mãe limpamos e depois a gente colou essa figurinha aqui que ficou bem legal, tá? Também colamos na tampa. E, gente, também tem a borracha. Como minha borracha tava descascando, que era da moranguinho, eu peguei uma figurinha do unicórnio e colei, tá? E, gente, o seu giz aqui, se ele tá tudo pretinho assim, ó, igual esse, é só você pegar a tesoura, raspar assim, ó, pegar a tesoura, raspar assim, aí vai ficando branquinho, ó, tá vendo? Ó, ó, olha, tá vendo? Aqui. E, como eu já fiz isso aqui, com esse giz pra mostrar pra vocês, ó, tá branquinho, ele tava super preto. Aí eu peguei um, como tava sem ponta, eu peguei um apontador, gente, mas tem que ser assim, ó, grandinho, gordinho, e você aponta o seu giz que tá sem ponta. Tá bom, pessoal? E também tem um, essa mochila aqui, gente, ela é do unicórnio, tá super na moda, como pediram na minha lista de material. Uma mochila grande, e aqui, ó, ela é super grande, tá novinha, e, ó, tem vários bolsos, e é isso, pessoal. Ah, também, olha, tem esse apontadorzinho que eu peguei essa parte aqui de cima, que é do ano passado. E, como eu achei isso aqui, eu coloquei aqui, tá? E como, ó, essa régua aqui, galerinha, é, pediram uma régua de 30 centímetros. Aí, como eu já tinha, né, eu peguei essa. E, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, pessoal. Vamos ajudar o papai e a mamãe a economizar, que eles agradecem. Valeu, obrigado. Tchau. Esse é o meu pai. E, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, um super beijo. E, tchau, tchau. Tchau.